Quem não vai para o sambódromo e quer sambar, pode aproveitar a folia de uma outra forma. É o Carnaval de Rua que acontece na Cidade Baixa, em Porto Alegre. Neste fim de semana, a animação ficou com a banda de cá. Ao som dos tambores e tamborins, milhares de pessoas se divertiram nesse final de semana com a banda de cá. Para participar do Carnaval de Rua, não tem idade e nem precisa ter tanto samba no pé. Basta alegria e muita energia para transformar a Rua da República em uma grande festa. Os foliões se divertiram no embalo de marchinhas antigas. E no próximo final de semana, tem mais Carnaval de Rua para animar os foliões de Porto Alegre. Os blocos do Isopor e Ziriguidum se apresentam no sábado, dia 8 de março, a partir das 4 da tarde. Dessa vez, a festa acontece na Rua Joaquim Nabuco, esquina com a João Alfredo. Uma segunda-feira diferente em Porto Alegre. No meio do feriadão, muita gente aproveitou para passear e descansar. No entanto, para outros, foi um dia de trabalho quase normal. A cidade, nessa preguiça de uma segunda-feira com cara de feriado. Mas onde andam os porto-alegrenses? Muitos no shopping, atraídos pelas lojas abertas e, claro, no cinema. As filas exigiram paciência. A gente que está aqui em Porto Alegre é dia de cinema, mas complicado, né? Muito movimento. O que você vai assistir? Aventura Lego. Como é que é? Aventura Lego. A fila está grande, hein? Mas vale a pena? Quem ficou ao ar livre, deu descanso para a mente. Não existe nada melhor que isso. Ah, com os amigos, o que vocês estão fazendo? Estamos aqui conversando, rindo, olhando o movimento, que não tem muito. Aproveitando, já que a cidade fica vazia nessa época, tem que aproveitar. É o que tu gosta? Sim. Mas tem gente que não consegue ficar parada. Como a gente não vai viajar, a gente vai ficar aqui, então a gente fica andando pela rua, assim, só dando um bando, por aí. Esse grupo do interior gaúcho bateu perna para conhecer a história de Porto Alegre. A senhora já conhecia Porto Alegre? Ah, lógico. Mas não dessa forma, assim, com guia e tudo, explicando... Não, primeira vez. Primeira vez. E estou muito contente, muito, muito contente de conhecer tudo aí. Está aprendendo coisas diferentes? Sim, com certeza. Mas nem tudo foi distração. A turma do trabalho pegou o pesado. Eu não tenho nada a reclamar, o meu dever é deixar limpo para eles. Os pessoal podiam colaborar, né? Com certeza, mas nem todo mundo pensa igual. Infelizmente, aí quem acaba sofrendo é a nós. É uma família para criar, né? Para se tentar, então a gente tem que vir, né? Normal. A maioria dos pessoal, meus colegas, não vieram, mas eu vim para, caso que eu render mais serviço, para continuar mais a obra, nós terminarmos no prazo certo, né? Tales convocou a família e abriu a sua loja. Hoje não é feriado, hoje é um dia comum de trabalho, né? Então, a gente estando em Porto Alegre, não foi para a praia, vamos trabalhar, não tem nada de mais. Vamos dar atenção para o nosso público, merece, né? Jane entrou no clima, trabalha, mas não dispensa folia. Trabalho fazendo carnaval. Amanhã, porque tem carnaval, onde eu vou trabalhar? Onde é que a senhora vai? Na República, amanhã tem carnaval na República, aí eu trabalho fazendo pipoca aqui, ó. Carnaval, carnaval, carnaval aqui, ó. Isso aqui eu trabalho assim amanhã. E a paróquia São Martinho de Porto Alegre realiza o retiro mais antigo da cidade. O encontro faz uma louvação a Deus com muita música e espiritualidade. Enquanto muitos aproveitam o carnaval para cair na folia, na paróquia São Martinho, no bairro Cristal, em Porto Alegre, o feriado é destinado para louvar a Deus. Há 32 anos, a comunidade se reúne no domingo, na segunda e na terça, para realizar o rebanhão. Nos três dias, passam pelo encontro em torno de 5 mil pessoas, de todas as idades. Muitos testemunhos de pessoas que, drogadas, abandonam o álcool, abandonam a droga. Então, assim, famílias que voltam, firmam seus vínculos, depois de passarem por uma tribuação. Tudo o que faz, faz o Senhor aqui, através da nossa comunidade, testemunhando a boa nova, testemunhando a alegria de servir a Jesus. O rebanhão tem um significado muito especial para esta família. Cíntia e Alexandro se conheceram aqui, e agora trazem as filhas para o evento. Gabriela, de 3 anos, e Letícia, de 8 anos. Comecei a vir aqui desde os 15 anos, e aqui encontrei sempre a alegria, a alegria verdadeira, que não passa, que fica, a alegria de Jesus, de Nossa Senhora. E o rebanhão vem fortalecer o meu ano, o meu ano de trabalho, o meu ano com a minha família. É tudo de bom. Eu conheci a Cíntia aqui no grupo de jovens, a gente sempre participou junto, e agora, claro, trazer as meninas, daqui a pouco tem o rebanhinho, elas ficam ali. Então é um ambiente da presença de Deus que nos alegra muito, a gente quer passar isso para as crianças. E como já é tradicional no Rio Grande do Sul, lideranças ligadas aos movimentos campesinos se reúnem para discutir a reforma agrária e o futuro da pequena propriedade rural no Estado. A repórter Jocélia Bortoli está no município de Itapes e tem mais informações. Cerca de 12 mil pessoas devem participar da 37ª Romaria da Terra, que é tradicional e reúne lideranças campesinas sempre na terça-feira de Carnaval. Neste ano, o tema é reforma agrária, cooperação e agroecologia. Paralelo, amanhã também ocorre a 11ª abertura da colheita do arroz agroecológico. Apenas aqui no assentamento Lagoa do Junco, 28 famílias produzem 5 mil sacas por ano. Jocélia Bortoli, Itapes, para o Jornal da TVE, segunda edição. E amanhã nós mostramos a reportagem sobre a 37ª edição da Romaria da Terra. E veja a seguir. No litoral gaúcho, o hospital inaugura sistema que permite a familiares acompanharem pela internet procedimentos realizados em pacientes.